Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, insondável misericórdia de Deus, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, Nós confiamos em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Oração e Agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto Nesse momento, a minha mente foi estranhamente iluminada. Surgiu, diante dos olhos da minha alma, uma visão que era como a de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Primeiramente, os sofrimentos físicos e todas as circunstâncias que os agravavam. Em seguida, os sofrimentos espirituais em toda a sua extensão e ainda aqueles dos quais ninguém saberá. O que escrevo é um resumo, mas esse conhecimento era tão claro que o que mais tarde passei em nada era diferente daquilo que experimentei nesse momento. O meu nome devia ser vítima. Quando terminou a visão, um suor frio me cobria a testa. Fazei de mim, Jesus, um sacrifício agradável e puro ao olhar de vosso Pai. Jesus, transformai-me a mim, miserável pecador, em vós, pois vós tudo podeis. E entregai-me ao vosso eterno Pai. Desejo tornar-me uma hóstia de expiação diante de vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Segundo mistério, flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando cheguei para a adoração, logo me envolveu o recolhimento interior e vi nosso Senhor amarrado ao tronco e logo sobreveio a flagelação. Vi quatro homens que se revezavam a açoitar o Senhor com as horrares. O meu coração parava só de olhar para esses suplícios. E Jesus deu-me a conhecer por quais pecados submeteu-se à flagelação. Ó, porque terríveis sofrimentos morais passou Jesus quando se submeteu à flagelação. Então Jesus me disse, olha e repara bem o gênero humano na presente condição. E imediatamente vi coisas horríveis, afastaram-se os algozes de nosso Senhor e vieram flagelando outras pessoas que seguravam nas suas mãos os chicotes e castigaram sem piedade o Senhor. Eram sacerdotes religiosos e religiosas e os mais altos dignatários da igreja, o que muito me admirou. Haviam leigos de diversas idades e classes, todos descarregavam sua maldade sobre o inocente Jesus. Ao ver isto, meu coração entrou numa espécie de agonia. E quando flagelavam os carrascos, Jesus se calava e olhava para o longe. Mas quando o flagelavam essas almas que mencionei acima, Jesus cerrava os olhos e um gemido surdo, mas terrivelmente domoroso, escapava-lhe do coração. E o Senhor deu-me a conhecer detalhadamente a gravidade da maldade dessas almas ingratas. Estás vendo? Este é o sofrimento maior que a minha morte. Então, caaram-se também os meus lábios e comecei a sentir em mim a agonia e senti que ninguém me consolaria nem arrancaria desse estado, a não ser aquele que me introduziu o negue. Então, o Senhor me disse, estou vendo a dor sincera do teu coração, que trouxe enorme alívio ao meu coração. Olha e consola-te. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Terceiro Mistério A Coroação de Espinhos Quando me concentro na paixão do Senhor, frequentemente vejo nosso Senhor na adoração, da seguinte maneira. Após a flagemação, os carrascos levaram-no e tiraram-lhe as vestes, que já se tinham colado às feridas. Ao tirarem suas vestes, renovaram-se suas chagas. Em seguida, cobriram o Senhor com um manto de púrpura, sujo e rasgado, jogando-o sobre as chagas renovadas. Esse manto, apenas em alguns pontos, atingia os joelhos. Mandaram, então, que o Senhor se sentasse num tronco. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua santa cabeça. Pondo-lhe ainda um caniço nas suas mãos e zombando dele. Inclinavam-se diante dele, como diante de um rei. Cuspiam no seu rosto, enquanto outros pegavam o caniço e batiam na cabeça. Outros infringiam-lhe dores, esbofeteando-o ou cobrindo-lhe o rosto. Davam-lhe morros. Jesus suportava tudo em silêncio. Quem compreenderá sua dor? Jesus olhava para o chão e eu sentia o que então estava acontecendo no dulcíssimo coração de Jesus. Que toda a alma reflita sobre o que Jesus sofreu nesse momento. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quarto mistério Jesus carrega a cruz para o Calvário Jesus surgiu, de repente, diante de mim. Despido de suas vestes, coberto de chagas por todo o corpo. Os olhos cheios de sangue e lágrimas. O rosto todo desfigurado, coberto de escarros. Então, o Senhor me disse A esposa deve ser semelhante ao seu esposo. Compreendi a fundo essas palavras. Aqui não havia lugar para qualquer tipo de dúvidas. A minha semelhança com Jesus deve ser pelo sofrimento e pela humildade. Olha o que fez de mim o amor pelas almas humanas. Minha filha, no teu coração encontro tudo o que me nega um tão grande número de almas. O teu coração é o meu repouso. Muitas vezes guardo grandes graças para o final da oração. Cristo sofredor, saio ao vosso encontro, como esposa vossa. Tenho que ser semelhante a vós. O vosso manto de outrages deve cobrir também a mim. Ó Cristo, vossa vez, como desejo ardentemente assemenhar-me a vós. Fazei que participe de toda a vossa paixão. Que toda a vossa dor se entorne no meu coração. Confio que completareis isso em mim, de maneira que julgardes apropriada. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Quinto Mistério Jesus morre na cruz Durante a santa missa, vi Jesus pregado a cruz em grandes tormentos. Um imperceptível gemido saía do seu coração. A seguir, disse Tenho sede. Estou sedento pela salvação das almas. Ajuda-me, minha filha, a salvar as almas. Une teus sofrimentos à minha paixão e oferece-os ao Pai Celestial pelos pecadores. À noite, vi nosso Senhor crucificado. Das mãos, dos pés e do lado, corria o preciosíssimo sangue. A seguir, Jesus me disse Tudo isto é pela salvação das almas. Reflete, minha filha, sobre o que tu estás fazendo pela salvação delas. Responde, Jesus, quando olho para a vossa paixão, vejo que eu quase nada faço pela salvação das almas. E o Senhor me disse Fica sabendo, minha filha, que o teu silencioso martírio de todos os dias, na total submissão à minha vontade, leva muitas almas ao céu. Quando te parecer que o sofrimento ultrapassa as tuas forças, olha para as minhas chagas e te elevarás acima do desprezo e do juízo dos homens. A meditação sobre a minha paixão te ajudará a te elevares acima de tudo. Compreendi muitas coisas que antes não era capaz de entender. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua domorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável. Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Música Música